Então vamos agora aos números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 7.675.000 casos de covid-19. São quase 195.000 mortos. O registro de mortes em 24 horas passou de mil pelo terceiro dia seguido. 39.000 pessoas se recuperaram entre ontem e hoje. No total, já são 6.747.000 pacientes curados e pouco menos de 734.000 seguem em acompanhamento.